No caso do cimento Portland, eu não vou cortar a minha base, o meu revestimento tem lá 15 centímetros, eu não vou cortar 5. Eu vou fazer como se fosse um polimento. Por quê? Porque com o passar do tempo, a superfície de concreto, ela também sofre desgastes através das intempéries, através de micro-organismos que vão se alojando nas microfissuras ou até nas ranhuras, porque o asfalto, aqui no Brasil, tem como ideia, quando você passa por uma estrada de concreto, é feita aquela, vamos dizer assim, aquela vassourada, como se passasse uma vassoura no concreto, de modo que você anda sempre no sentido transversal à fresa. Então, você limpa aquilo para as laterais.